Também nesta quarta-feira, por volta das 22h45min, o SAMU foi acionado para atender o outro acidente de trânsito. Neste um pouco mais grave, motociclista ficou com fratura exposta em uma das mãos após colidir com a moto que conduzia contra o Massaveiro na Rua Tocantins, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. O impacto da motocicleta foi forte na lateral da mini-picape, danos de grande monta nos dois veículos.